Brinde! Vamos fazer o brinde! Brinde! Saúde! Viva! Saúde, saúde, saúde! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Você é convidado? Eu tô filmando, pai! Rafa! 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 Você não ia falar pra cada um que falaram uma palavra? Vou filmar! Não guarda nada! Fala uma palavra! É verdade! Mas então... Porcorina! Porcorina! O vizinho é muito parcha, né? É do pandinha!